Uou! Hoje nós precisamos escapar desse hamburgão! Olha isso, gente! O jogo vai ser um grande desafio! Tem até um gatinho cozinheiro! Oi, Noel! Eu estou louca para passar todo esse escape do Mr. Fast Food! Olha isso! Hum, eu adoro hambúrguer, mas parece que esse não é muito bonzinho não, né? Então vamos lá comigo! Já aproveita e deixa o like e se inscreve no canal para você acompanhar todos esses escapos que o Super Baren faz por vocês! Olha isso! O Sr. Hamburgão já está atrás de mim! Uou! Não me pega! Não me pega! Eu consegui escapar! Não! Poxa vida! Você me pegou, hein? Agora eu vou ter que descer mais rápido que o Flash! Vou correr com tudo e eu vou vencer ele! Vamos lá! Eu preciso vencer agora! Eu vou ficar com esse hambúrguer aqui para ver se ele fica com vontade! Uupi! Vencei! A porta se fechou! Ufa! Essa foi por pouco! Olha isso! Tem cabeças de hambúrguer cuspindo bola de ketchup! Oh my God! Eu amei esse game! Já me deu até uma fominha! Hambúrguer, pizza e batata frita! Hum! Eu podia viver disso, hein? Mas a mamãe do Lolo não deixa! Ela disse que a gente tem que comer comida saudável! E eu adoro comer um brócolis, uma saladinha! Conta aí para mim nos comentários qual é a sua comida favorita! Conta! Eu adoro saber! Ai, peraí! Gente! Uau! Que isso! Quem é esse palhaço? É o hamburgão! Eu acho que ele virou... Olha! Ele é agora que esse hambúrguer gigante vai vir atrás de mim! Então, quando eu passar pela porta, eu vou ter que correr muito rápido! Vai lá, Superbody! Sebo na escanela! Foge! Que o senhor hamburgão vai aparecer atrás da gente! Uau! Olha isso! Ele é gigantesco! É uma aranha hambúrguer, parece! Uau! Um caranguejo hambúrguer! Ficou preso! Lá, lá, lá! Eu venci você! Ai, my God! Vocês viram no começo do vídeo que vai ter muito jumpscare aqui! Então, a gente vai ainda levar muito susto com esses bichanos... Ops! Parece que não é só o bicho que leva dano não, né? Parece que a gente também tem que passar pelo ar! Uau! Olha isso! Quem é? Olha! Eu acho que é aquele que faz tacos! O mexicano! Muito engraçado! Espera aí! Ai, ai, ai! Mais hambúrguer! Passamos e agora? Deixa eu ver esse corredor! Ai! Um gato! Eu acho que é a hora do gato cozinheiro! Ele vai aparecer por aqui e vai nos pegar! Oh, my God! Será que ele está atrás da gente? Está sim! Não posso parar para olhar! Vou ter que ser muito rápida! Consegui! Ufa! Olha lá! Ele ficou preso no corredor! Gente! Eu estou amando esses escapes! Amando demais! Olha isso! Ele passou! Aqui! O senhor gatinho! A gente pode virar ele! Mas tem que ter Robux! E eu não gasto dinheirinho! Então, mas eu jogo e me divirto! Vamos lá, gente! Muito like aqui para o Super Baren! Porque eu estou de férias e aproveitando para jogar Roblox! Uou! Muito bem! Agora, aperta o botão! Aperta o botão! Abriu! Obrigada, botão! Abriu aqui para passar! Tem que subir! Ainda bem que esse jogo tenha sete... Opa! Corte, corte! Ufa! Passei do corte, corte! Tem setinha para ajudar a gente a mostrar onde a gente tem que ir! Uou! Calma! Plataforma Rainbow! Adorei esse arco-íris! Uou! Eu estou muito rápido! E eu estou com super velocidade! Que demais! Eu estou com speed! Eu adoro speed! Às vezes, né? Tem alguns que fica muito difícil com speed! Ah, não! O gatinho de novo! Mas agora parece que ele virou o marretão, gente! Ah, ele me mandou correr! Eu vou correr com maior velocidade do mundo! Oi, oi, oi! Ele está aqui! Ele estava do lado onde eu tinha que correr! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Espera aí! Aqui tem laser também! Além do gato, tem laser! Não, mas acho que o gatinho não vem aqui! Deixa eu ver se ele vem! Será? Ele está vindo! Ele é a prova de laser! Uau! Eu vou mais rápido que o gato do mundo! Mas espera aí! Eu tenho que subir essa rampa aqui! É um pouco escuro! Mas eu estou indo! Eu tenho que pular! Uau! Ah, essa não! Vai que o gatinho veio aqui e me pega! Já que ele é a prova de laser, né? Ele é muito rápido! Rápido! Passei! Passei! Upi! Passei de novo! Lá, lá, lá! Ai, tem ventinho aqui! Será que dá hit também? Espera aí! Oh, duas setas! Subi a escada! Vamos subir! Eu estou olhando de longe aí! Mais setinhas! Eu acho que nós estamos chegando perto, galera! Será que tem mais algum querendo pegar a gente? Uau! Eu estou sendo muito pro player! Eba! Eu adoro o escape do Roblox! Vamos lá! Deixa muito like, gente! Porque eu estou merecendo! Merecendo! Acho que eu até me engasguei aqui pra falar! Eu estou merecendo! Estou indo muito bem! E você vem jogar comigo! Adiciona aí! PP Underline e Valentim 14! E a minha 260... 260612! Olha o super hambúrguer ali, gente! Ele pega a gente com a mão aqui nesse corredor! Uau! Que máximo! Dá até pra sentir o coração batendo mais rápido e azuleirado! Ah! O meu coração ficou azuleirado, gente! Peraí! Estou indo! Peraí! Que isso? O morcego! Uau! Oh! Que barulho é esse? Oh! Eu adorei! Pula, pula de balões! Pula, pula de balões! Pula! Chegamos! E agora? O que que vem por aqui? Quem? A gente vai ter que escapulir! Ai, ai, ai! Tem cara de ser aqui do palhaço! Uau! Olha ali! Um bonecão azul! Parece o Rainbow Friends! Mas não é, né? Porque ele não é babão! Oi, amigão! Você não dá hit! Ó, babão! Amiguinho! Deu hit! Ele me pegou! Eu fui enganado! Essa não! E como aquele bicho me enganou? Ó, você não é meu amigão! Então eu vou só fugir de você! Vou fugir com mais velocidade que eu posso! Uau! Chega por nós canela! Ih, a porta fechou pra ele de novo! Uau! É uma passagem Rainbow! Arco-íris! Eu amo arco-íris! A minha vida podia ser toda arco-íris! Aqui, ó! Aqui é a casa dele! Ele está ali! Ah, parece aquela parte que a gente passou no começo! Tá tudo uma claridade aqui! O que é isso? Tem gente presa! Ué, por quê? São os Nuggets! O Mr. Fast Food prendeu eles! Eu acho que é pras pessoas gostarem só do hambúrguer e não gostar do Nugget! Mas eu preciso escapar! Será que eu consigo... Ah! Ele voltou! Não! Ele apareceu e me disse, volte aqui! Eu vou correr! Não vou voltar nada! Tchau, Mr. Fast Food! Tô fugindo de você! Lalo, lalo! E se você gostou do vídeo, deixa muito like porque eu cheguei no final! Se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder os meus vídeos novos! Que agora eu vou curtir a vida no parquinho!